Boa noite. 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 em revistas internacionais, desenvolveu cerca de 40 projetos e convênios com o Governo Estadual e Federal. Atualmente é diretor do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, com sede na UFSCar. Gostaria muito de pedir que o coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa de Software Livre, o professor doutor José Carlos Maldonado, falasse alguma coisa sobre isso. Bom, antes de tudo, obrigado. Agradecer enormemente ao professor Nelson pela presença. Eu sou pesquisador de renome nacional e internacional, com ampla experiência, amplas contribuições. Agradecer a presença de vocês. E, mais uma vez, a gente ouviu um coordenador de uma rede temática. Nós temos diversas redes temáticas aqui em São Carlos, que agregam diversos pesquisadores em ações multidisciplinares, interdisciplinares, e com contribuições científicas e tecnológicas que toda a sociedade se beneficia. Então, a riqueza que o professor Nelson vai trazer para nós hoje, vocês realmente são privilegiados em poder ouvi-lo e eu também estou muito curioso para aprender bastante hoje. Agradecer, mais uma vez, agradecer o pessoal do IAA, a Thais, o pessoal da Prefeitura, que também tem dado um apoio muito forte do museu. Então, nossos agradecimentos. Então, por favor, pessoal. Eu agradeço o convite, professor Maldonado, Paulo, para vir. Não é uma palestra. Eu vim aqui para conversar com vocês. Você lembra, a gente usava uma bala, porque sabia que tinha o microfone e era a garganta. Então, quem não tinha uma boa garganta não falava, porque, via de regra, os microfones não funcionavam. E outra coisa, o tamanho era isso. Você estava com o microfone aqui, no fim da palestra já estava com dor no braço. Hoje em dia, olha o tamanho do microfone, né? Então, isso aí vem de encontro aquilo que nós viemos conversar com vocês. São os semicondutores, porque o Paulo, especialista, o Maldonado, especialista em computação, sabe muito bem que, nos anos 70, São Carlos tinha o maior computador do interior do estado de São Paulo. Era um computador de válvula que ocupava quase o espaço do museu aqui, porque tinha refrigeração, tinha uma quantidade de válvulas, etc. E tinha uma enorme memória, 128 cabais. E a Poli, que era top, tinha o dobro dessa memória. Então, hoje em dia, qualquer pessoa com o celular mais baratinho de todos tem uma memória maior. Então, isso aí, o que que aconteceu? Nós passamos das válvulas para os semicondutores. Nós estamos na era do semicondutor. E vocês vão me perguntar, que negócio foi esse? Que negócio é um semicondutor? Olha lá. Oxiditério. Eu tenho quase certeza que todos que estão aqui presentes já utilizou esse semicondutor na sua vida. Por exemplo, quem não foi numa praia e colocou um protetor solar. Protetor solar, o que absorve os fótons à luz é óxido de titânio. Então, vocês vão falar, pá, o óxido de titânio, ah, absorve... Mas é só isso, não. Ele tem uma quantia enorme de sorventia. Por exemplo, eu vou, como nós estamos falando das riquezas do nosso país, eu vou citar algo que o óxido de titânio fez. Nós fomos à Companhia Siderúrgica Nacional, que nós damos consultoria. E o pessoal da usina explicando a usina, porque a usina são inúmeras fábricas, em uma enorme... Para vocês terem ideia, ela gasta mais água que o Grande Rio e consome mais energia que o Grande Rio. Aí vocês têm ideia, porque produz 5 milhões e 300 mil toneladas de aço por ano. É um número fantástico, não é? E eles, mostrando a usina, falaram assim, aqui é o alto forno. O que vem a ser o alto forno? Vocês põem lá o óxido de ferro e carvão. Carvão, que vocês conhecem. Óxido de ferro, todo mundo já viu ferrugem. Então, ferrugem com carbono vai dar ferro. E ferro com uma quantidade certinha de carbono dá aço. É algo extremamente simples. Ah, então, o pessoal falou. E o grande problema é que o cadinho, isto é, aonde caía o ferro líquido, que eles chamam de gusa, o alto forno para, com o cadinho, é destruído. E ele tem uma corrosão. Eu falei, ele falou assim, você teria alguma ideia de diminuir essa corrosão do cadinho? Olha, preciso entender primeiro o que corrói o cadinho. Então, fizemos uma análise e vimos que quem era o que estava comendo o cadinho? Era óxido de cálcio. Todo mundo conhece óxido de cálcio. Não é verdade? E ele gruda areia, certo? E ajuda também o cimento, está certo? Então, eu vi que era o óxido de cálcio que comia o carbono, porque o cadinho era feito todo de carbono. O que é carbono? O carbono é o grafite, sei lá, todo mundo que está aqui dentro já pegou um lápis e escreveu. Aquilo lá é grafite, não é verdade? E ele gruda areia, certo? E ajuda também o cimento, está certo? Então, eu vi que era o óxido de cálcio que comia o carbono, porque o cadinho era feito todo de carbono. O que é carbono? O carbono é o grafite, sei lá. Todo mundo que está aqui dentro já pegou um lápis e escreveu. Aquilo lá é grafite, carbono. E o cadinho era formado num lápis gigante. 3 metros de espessura, está certo? Um lápisão, está certo? Então, eu furei, tirei uma roça e por isso que eu descobri que era o óxido de cálcio que estava comendo. Eu falei, isso vai ser simples. Nós vamos colocar partículas extremamente pequenas. Vocês já ouviram falar muito desse nano, né? Todo mundo está falando nano, é o pequenininho, está certo? Se você tem um fio de cabelo, se vocês pegam o fio de cabelo e dividem esse fio de cabelo, por um milhão, vocês têm um nano. Certo? É uma medida bem pequenininha, está certo? Então, nós colocamos nanopartículas. Vocês veem, é o mesmo sujeito. Olha lá, ele tomando uma nova morfologia. Essa foi a morfologia que nós... Vocês viram que naquele outro caso eram os pauzinhos, né? Esse cara aí tem um cara que parece uma cobra, né? Concorda? Então, nós colocamos esse composto lá, óxido de titânio e esse óxido de titânio reage com o cálcio e forma titanato de cálcio. E o titanato de cálcio é melhor que o carbono. O que significa? Todas vezes que o óxido de cálcio ia comer o carbono, ele encontrava o quê? A titânio, o óxido de titânio, reagia com ela, porque ele gosta de reagir, e ficava lá tapando os buraquinhos do cadinho. E o cadinho parou a corrosão. Então, o cadinho, que demorava em torno de 10 anos para ser substituído, já fazem 25 anos que estão os cadinhos funcionando. Ara, vocês falam, puxa vida, quanto que entrou de dinheiro? Porque na indústria, você entra lá, o cara já está pensando em dinheiro, grana. Está certo? Então, um alto forno para ser construído é em torno de 120 milhões de dólares. Então, nós conseguimos que a vida do alto forno aumentasse de 150%, o que significa 180 milhões de dólares de lucro. Porque você não perdeu o alto forno, você tem lá um carro que você renda. Se você melhora o desempenho do carro, em vez de vocês trocarem com 5 anos, vocês trocam com 10, vocês ganharam 10 anos, não é verdade? E não gastaram dinheiro. Ficaram mais ricos. Então, esse óxido de titânio é um semicondutor. E que propriedade a gente fala de semicondutor? Porque esse fulano aí tem a capacidade muito grande de dar elétrons. Todo mundo conhece o que é elétron, está certo? Em certos lugares. Em outros lugares, ele tira elétron. Na linguagem, vamos dizer, acadêmica, a gente diz que o semicondutor é um sujeito que dá elétron e buraco. Elétron é negativo, buraco é positivo. Está certo? Então, todo sujeito que tem a capacidade de dar elétron e buraco é um semicondutor. Mas, atenção, ele, para dar elétron e buraco, ele tem que ter uma possibilidade de ter, por exemplo, metal. Ele é condutor, ele é condutor, por quê? Porque a banda dele, vou dizer um termo técnico, valência, a banda de condição, isto é, aonde estão os elétrons e aonde não estão elétrons, juntos. Então, aqui, o elétron anda fácil, no metal. No semicondutor, a banda é um pouquinho maior. E na parede, que é um refratário, que o elétron não anda, a banda é enorme. Então, aí, eu jogo elétron, não passa, porque é um material considerado, ele é refratário e não condutor. Está certo? Então, os metais são condutores. Conduz faz, é lógico, todo mundo lá em casa vai colocar um fio, ele coloca um fio de cor, para o elétron chegar. Ninguém vai colocar um fio de óxido de titânio, porque o óxido de titânio não vai condutor, e muito menos de óxido de cálcio, de areia, que são materiais refratários, materiais que não conduzem nem o calor e nem os elétrons. Então, na ciência, a gente brinca o tempo todo, disso aí, de ver como é que um material vai conduzir, dá mais elétron, menos elétron. Então, vai conduzir mais ou conduzir menos. Essa brincadeira nos dá possibilidade de avançarmos cientificamente e criarmos novas perspectivas para o ser humano. Porque um dos grandes problemas que nós temos é energia. Todo mundo aí está preocupado com a água. Eu vou passar fome. A água a gente tem, precisa buscar no lugar correto. Mas a água nós temos. O problema do mundo não é água, é energia. Isso aí que está, cada vez, acabando mais. O bicho-homem está aumentando e a energia é a mesma. Então, se continuar o bicho-homem crescendo, o que vai acontecer? Daqui a pouco, não tem energia para todo mundo. Não tem energia para todo mundo. Vocês já imaginaram a mocinha ali não ter o seu celular funcionando? Ela não vai dormir à noite. Meu celular não funciona. Meu celular não funciona. Porque, hoje em dia, quem não põe na mão um celular não é gente. Todo mundo tem o seu celular. Eu sou da época que a gente usava o telefone de manivela, né? Dava um monte de manivela para fazer o núcleo, certo? Então, hoje em dia, a gente tem uma série de benefícios. Todos esses benefícios estão ligados à energia. A energia está acabando. Ora, aonde que tem a maior fonte de energia? Que todo dia... Agora, está escondido. O sol, o sol, os fótons. Tanto é que esse ano é o ano que estão... A ONU falou, olha, é o ano dos fótons. Tal a importância que tem o fóton. E, tanto é, quando eu estava andando ali com o Paulo, ele me mostrou, olha, tem isso aqui de física, que é o espectro solar. O espectro solar, ali é interessante que nós temos lá a parte que nós temos possibilidade de ver, Nós temos lá o azul até o vermelho, né? Azul, verde, laranja, amarelo, vermelho, né? Então, você tem ali o espectro. Cada corzinha, gente, é um fóton diferente. Ara, o que que a gente... o que que nós estamos pesquisando? Nós estamos pesquisando. Pegar com esses sujeitos aí, um deles é o óxido de titânio. Olha ele... Opa! O óxido de titânio de forma... Vocês viram? Óxido de titânio de forma diferente. Um era comedor do óxido de cálcio. A cobra lá. O primeiro é o semicondutor. E agora vem esse aí. O que que esse óxido de titânio faz? Ele tem a capacidade de pegar o fóton, quer dizer, a luz, a água e decompor a água. Ao decompor a água, ele gera elétrons. Certo? Então, gerar eletricidade decompondo a água. Essa é uma das pesquisas que a gente está fazendo para obtenção de energia chamada energia limpa. Porque quando a gente fala etanol, é uma energia suja para diabo, não é? É uma energia tremendamente suja. Na verdade, energia limpa é que você não coloca absolutamente nenhuma impureza para a nossa sociedade. Aí vocês estão falando de energia limpa. Então, os semicondutores, em esse caso especial, o óxido de titânio, ele pode cortar a água, corta a água, hidroxida e próton, e gera elétron, e daí vocês têm eletricidade. E, como presente, vocês ganham esses próton, que vocês podem transformar em hidrogênio, e vão ter um outro sistema, que vocês vão pegar o hidrogênio, e vão vir lá no carro, e o carro vai ser movido a hidrogênio. Hidrogênio e oxigênio vai dar água novamente. Então, olha lá, eu parti, água e sol, obtive elétron, eletricidade. Agora, pego esses hidrogeninho aqui, ponho no meu carro, e pego o hidrogênio e obtenho água novamente. Gente, sujei o mundo, parti de água, estou devolvendo para o mundo, água. Certo? Na mesma quantidade. Porque, senão, o nosso amigo, sai lá do túmulo e diz assim, Olha, meu amigo, a massa que você pôs original e a massa final tem que ser sempre a mesma. A balancinha de Lavoisier funcionava assim, ela não andava nem para cá, nem para lá. Era, não é verdade? Então, os reagentes, a massa dos reagentes é igual à massa do produto. Então, obrigado lá para a sua intervenção. Então, não perde, não se perde nada. E o que eu ganhei aí nessa história? Ganhei a otimização do fóton. Por isso que esse ano é o ano da luz. Então, eu peguei a luz e transformei essa luz em elétron. Agora, isso aí a gente já sabe, desde 1900, que luz e elétron é a mesma coisa. Só que o homem não tem conhecimento, competência, inteligência ainda para aproveitar isso aí de forma 100%. A natureza, vocês veem, como ela aproveita o meio ambiente numa boca. Pega lá um feijãozinho, joga lá na terra, daqui a pouco fica um pezinho de feijão. Isso aí é a natureza trabalhando. Tudo aí, um monte de reação que a natureza está trabalhando. É uma verdade. E ela está pegando também a luz, certo? Pegando a clorofila, pegando o CO2, pegando sais minerais e fazendo para nós uma folha. O homem diz que é um grande conhecimento, que a ciência avançou demais. Eu pergunto em que lugar do mundo se faz uma folhinha de capim? Uma folhinha de capim. Sintetiza uma folhinha de capim. Aí a gente vê o quanto a natureza é sábia e o quanto não tem nada de conhecimento. Há gente que diz assim eu conheço muita ciência. esse você fica o esperto. Esse não conhece nada. Quem conhece muito não conhece nada. Nuo e crua. Vocês vão ver quanto mais vocês adquirem conhecimento maior serão os problemas para vocês resolverem. e vocês vão ver quanto menos nós somos. Isso é importante. Porque as pessoas se acham o rei da carne seca, mas não é verdade. no sistema em que nós temos trilhões, olha o número, trilhões de sóis igual ao nosso, trilhão. quem nós somos? Quem nós somos? Absolutamente nada. Quando o pessoal diz que a gente parece com um grãozinho de areia, é falso. A gente não parece com nada. Se for comparar a Terra, o que é? Não existe. Mesmo o elétron que é pititico, a Terra ainda é menor. Então, é um algo do nosso planeta é subnitrato de pó de espirro no universo. Não é nada. Certo? Continuando a nossa conversa aqui, nós pintamos. Vocês falaram aí por que que é que esses sujeitos estão pintados? Cara, quando vocês, a gente tira lá no microscópio, nós tiramos essa amostra aí, preto e branco. e por que que surgiu o nano? O nano surgiu porque o homem inventou um microscópio que chama microscópio eletrônico e esse microscópio eletrônico dá para a as partículas em nível nano. Coisas que nós não veríamos. Isso aqui para nós é um pozinho branco. Vocês não veem nada. Então, quando vocês veem o microscópio, olha lá como que todas aquelas estruturas que nós vimos anteriormente, toda essa turma, olha lá, tudo isso é nano. Está certo? são partículas que a gente não conhece. Aquela olha lá, isso aqui, uma partículazinha daquela ali, ela tem dois nanos. Olha lá, uma tabuinha com relação a outra tem cinco nanos. Essa barrinha verde é o próprio óxido de titânio. Antes, a gente fazia ciência sem ver nada. Eu tinha óxido de titânio na mão. via que o óxido de titânio, esse óxido de titânio, ele decompõe a água. Esse outro não decompõe a água. Esse outro, eu ponho luz e ele brilha. Um serve de protetor solar. Outro não serve de protetor solar. Que negócio é esse? O mesmo sujeito ele aparece de diferentes formas que a gente chama morfologias. Então, de acordo com a morfologia do material, a forma que ele toma, ele tem propriedade diferente. E antes a gente não via, a gente não percebia isso. então, a nanotecnologia surgiu a partir do momento que o homem teve a possibilidade de ver as partículas em nível nano. Hoje, nós temos microscópio para ver o átomo. Está certo? Para arrancar átomo por um outro átomo. essa tecnologia está disponível. Eu comprei um microscópio recentemente. Isso aqui, estão vendo essas plaquinhas? Eu pego com o meu microscópio, corto cada plaquinha, separo cada plaquinha e vou analisar plaquinha por plaquinha. para entender o que está ocorrendo. que esse tem uma propriedade e o outro não tem a mesma propriedade. E uma coisa nós já descobrimos. Quando nós falamos de um cristal, porque tudo isso é cristal, todos que eu mostrei são cristais. Quando eu pegava um cristal, eu achava que esse cristal tinha a mesma propriedade. Agora, cristais com morfologias diferentes têm propriedades diferentes. E o mesmo sujeito pode ter diferentes morfologias e obter diferentes propriedades. Por isso que amplificou, ampliou, deu possibilidades de nós criarmos novos materiais, de nós podemos cada vez mais diminuirmos memória. Por exemplo, quando você tem lá o seu celular, o celularzinho tem que ter uma memória. Nós podemos aumentar exponencialmente a memória, porque nós vimos e sabíamos como que estava guardando a informação. Quando eu sei como guardo a informação, eu aperfeiçoo o material. Como aperfeiçoar o material se eu não vejo, se eu não tenho ideia do que está acontecendo? Está certo? Então, essa nova nuância dos materiais é extremamente importante. O que nós estamos fazendo com óxido de titânio também? Utilizá-lo como sensor de gases. Por quê? Porque vocês conhecem aí, quando a gente toma algo mais, sai de carro, a polícia vem com o bafômetro. Daí, tem álcool ou não tem álcool? Leva a multa ou não leva a multa? Não é verdade? Então, com o mesmo princípio do bafômetro, nós fizemos recentemente um bafômetro de acetona. Acetona? Acetona é para limpar o esmalte da unha. Mas o bafo do diabético é um bafo de acetona. Então, a gente pode controlar, nós podemos controlar a diabetes sem perfurar, tirar o sangue da pessoa, só sabendo a quantidade de acetona que ele tem. Ele dá uma abafada lá, pum, tem bastante acetona. O diabético está puta, terrível. Dá uma abafada ao diabético, não tem acetona, ó, não precisa tomar remédio, ele está bem. Isso, para o diabético é uma coisa de louco, porque ele tem o tempo todo de fazer esse controle. Tem gente, o diabético, tem que dar três perfurações por dia. Aí, vocês imaginam, num ano, quantas perfurações? Hã? Num ano. Hã? aonde que nós vamos, né? Está certo? Existe, inclusive, equipamento que procura perfurar no mesmo lugar e causar o mínimo, mas isso aí não resolve. Resolve nós pegarmos, temos um instrumento em que nós podemos ver o grau de diabetes sem perfurar a pessoa. E é uma resposta extremamente o quê? Rápida. Está certo? Então, isso aí é fazer ciência. É uma ciência que nós estamos fazendo. O que que o nosso país ganharia com esse sensor? Porque aí você entra na área médica e você pode vender o equipamento para a nossa população e também exportar esse equipamento. Como esse cara é mágico, né? Óxido de titânio. Esse mesmo óxido de titânio nós colocamos nitrato de prata e fizemos o material bactericida, isto é, mata a bactéria. Será aqui, por exemplo, no ar tem bactéria ou não? Nenhuma. Nenhuma bactéria. está cheia de bactéria aqui, ó. Toda bactéria ela vai sempre para uma superfície, ela não fica no ar. Daí o cara fala assim, aqui tem um monte de bactéria. Não tem bactéria. O ar só pode ter bactéria se ele tiver partículas grandes e as bactérias tiverem alojadas naquelas partículas. Se não tiver, finito. Não tem bactéria. Então, o que que nós fizemos? Nós fizemos óxido de titânio com prata detalhe. E todo mundo que vai ao supermercado compram um plástico, um PVC para garantir o alimento. não é verdade? Olha lá, para eu garantir o alimento, eu, aquele PVC transparente. Nós colocamos naquele PVC transparente material bactericida e o morango que dura quatro dias no máximo passou a durar quinze dias. Uma batata que dura uma semana e meia, mais ou menos dez dias, passou a durar quarenta dias. E isso já está na praça. Pode-se comprar. Está certo? Então, isso aí, o Brasil está exportando Estados Unidos para a Europa da Nanox, uma firma de São Carlos, que produz essa nanopartícula e uma firma de São Paulo especialista em produção de plástico, adiciona essas partículas bactericidas e está tendo uma repercussão enorme. Por quê? Porque hoje é importante nós eliminarmos, nós ganhamos, nós vamos ganhar muito dinheiro não deixando que os nossos alimentos estraguem. então, por isso que nós estamos mexendo com, olha lá, molibidato distância. O que que acontece? Toda bactéria gosta de molibdênio. O que que nós fizemos? Nós colocamos prata no molibdênio. o que que acontece? A bactéria, quando vê o molibdênio, ela já põe lá o negocinho, já senta para comer a prata, mata ela. Certo? É como vocês, quando colocam o queijinho, o ratinho vai lá comer o queijinho e a ratoeira mata o coitadinho do ratinho. Não é verdade? Daí a gente mata a coitadinha da bactéria que vai comer o molibdênio. Está certo? Então, isso aí também é um outro desenvolvimento do nosso laboratório. Aonde que está sendo muito usado? Em embalagens de odontologia. bactéria. Porque o pessoal colocava o material. O que que eu falei para vocês? Aonde que está a bactéria? No ar ou na parede? Na parede? Ora, se eu faço uma caixinha, aonde vão as bactérias? Para a parede da caixinha. Ela vê o molibidato, o que que ela vai fazer? Vai querer comer o molibidato. O que que faz a prata? Mata a bactéria. Daí vocês têm uma caixinha totalmente sem bactéria. Todo material do dentista que você coloca ali não vai ficar o que? Infectado. Está certo? Isso aí é um desenvolvimento que nós fizemos com uma firma de odontologia. de do Paraná. Certo? Esse é um outro desenvolvimento do nosso laboratório. Olha lá. Pergunta agora para vocês. Esse molibidato é molibidato distrôncio. Em seguida olha lá. Esse aí é igual? Não. Tem olha lá. tem um caretinho que é semelhante ali para trás, né? Mas ele a maioria é diferente. O primeiro funcionou de forma espetacular para que ele esse sistema que nós fizemos matar a bactéria. Quando nós começamos a usar, nós mudamos um pouco o sistema, começamos a usar isso aí, não funcionava. Falamos. Ora, é o mesmo molibidato. Tem morfologias diferentes. Então, propriedades diferentes. Está certo? Então, vocês viram, se o sujeito ele sai de capa de chuva, à noite ele pode sair com um palitozinho. não é verdade? São duas roupas, o mesmo sujeito com duas roupas diferentes. Logo, com propriedades diferentes. De dia ele está com a capinha de chuva, está trabalhando. À noite ele vai lá no cineminha, vai em outro lugar, vai dar umas paqueradas, é outra outra pessoa que está funcionando. dessa forma funcionam os materiais. Eles mudam. Mudam a morfologia, mudam as propriedades. E para que serve esse mesmo sujeito? Esse mesmo sujeito aqui não servia para abacidade. Ele começou a servir quando eu falei que eu pegava a luz e pegava água, quebrava água e gerava elétrons, esse cara faz isso. Então, é um composto melhor que o óxido de titânio para gerar eletricidade. está certo? Então, a morfologia muda suas propriedades. E a gente tem que procurar qual, aquela morfologia, qual propriedade se dá melhor. está certo? Então, a pesquisa hoje em dia é você olha, vê o seu material e depois faz uma série de testes para ver qual propriedade se encaixa melhor. Certo? Então, todo mundo pensa que quem faz ciência é que nem fiticeiro, adivinha, etc. Então, não, ciência é o normal do nada. Tem 2% de inspiração, 98% de muito trabalho. Se não, não dá certo. Tem que ter muito trabalho. Está certo? Se não tem muito trabalho, é complicado. Certo? Então, para nós, termos uma boa ciência, nós... Se o material é o mesmo, qual é a interferência do meio ambiente para ver as metodologias variadas? Quando você vai fazer a síntese, uma síntese você pega e faz com água. A outra síntese você faz com álcool, etanol. está certo? Fora isso, você pode mudar usando diferentes tipos. Num caso eu posso usar nitrato de prata. No outro eu posso utilizar acetato de prata. Olha, a prata é a mesma. Só o fulano que estava ligado à prata. Mudou, você muda. Por quê? O nitrato de prata é muito solúvel. Já o acetato é menos solúvel. Ora, o primeiro vai reagir rápido, o segundo vai reagir mais lento. O mais lento dá isso aqui, ó. O rapidinho dá aqueles cristais bonitinhos. Esse já dá uns cristais bem diferentes. Não é verdade? Que não é tão arrumadinho como o outro. Tá certo? Só a mudança do meio faz com que você mude. Fora isso, você pode a água o pH é 7. Mas você pode pôr limão. Limão é ácido. Então, você baixa o pH. Ou, se não, você coloca hidróxido de sódio, que todo mundo conhece. Correto? Hidróxido de sódio. Quem não conhece hidróxido de sódio? Ah, hidróxido de sódio. Que nome, nome feia. Hã? Não, o sal de cozinha é cloreto de sódio. Certo? Hã? Soda cáustica. Soda cáustica. Quem não comprou alguma vez soda cáustica, foi lá, eu quero uma, um quilo de soda cáustica. Tá certo? Olha, todo mundo diz que a química é complicada, mas ela é extremamente simples. Vocês observaram que vocês lidam com química o tempo todo. Quando a pessoa vai lá chupar uma laranjinha, não é verdade? É, ácido cítrico, não é verdade? Então, a gente, na prática, a digestão de vocês, o que que tem lá no estômago da gente? Ácido clorídrico é ácido extremamente, para a gente começar a cortar a carne, porque lá dentro a gente dá umas mordidas, mas lá que começa a cortar para deixar em tamanho micrométrico a nossa carne, começa no estômago. E no intestino a gente transforma essa carne em aminoácidos, que lá e lá pelas tantas formam a pele, porque nós temos que ter a natureza é que a gente não entende a natureza, né? Nós somos muito sem conhecimento, né? Mas à medida que você vai conhecendo, você vê, é encantador entender como funciona. Por que que eu faço isso? Daí vocês vão dizer, ah, tem, tem lá, isso aí é ligado a nevo, ah, peraí, são os nevos transmissores, certo? Você tem acetilcolina, que é uma moléculinha, ela fica lá, você tem lá o seu, o que que você tem? O seu, o que? Para eu mexer o dedo eu preciso do que? Hã? 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 Nem nervo, nem músculo, pense bem. É, que que será que, hã? Hã? Não, não é um ligamento, eu estou falando lá no comecinho dessa, hã? Ah, o impulso elétrico, ele já falou, o impulso elétrico, é realmente, o final da história é o impulso elétrico. Quer ver vocês saberem o que que é? O que que é? No cérebro da gente, vocês acham que tem o que? neurônios e axônios. Vocês viram como vocês sabem? É só pensar um pouquinho. Vocês sabem, as pessoas sabem tudo, mas elas não gostam de mostrar o conhecimento. Nós temos neurônio e o axônio. Então eu tenho a cetilcolina aqui, ela vai lá, pum, quando ela bate aqui, ela dá o impulso elétrico. Deu o impulso elétrico de dois, três volts, olha lá, eu mexo o dedão, se não, não mexo o dedão. Quem perde os impulsos elétricos, fica durão, né? Não funciona mais, né? Não é verdade? Então, óxido de zinco, eu acho que eu tenho, eu trouxe dois óxidos de zinco diferentes. Vocês veem, o óxido de zinco, a maior parte dos compostos, dos desodorantes que vocês utilizam, tem nanopartícula de óxido de zinco. Ora, por que que coloca óxido de zinco? Ele também é um matador de bactéria. Quando ele está pequenininho, ele é pequenininho, então esse semicondutor também mata a bactéria. Por quê? Porque o mau cheiro do ser humano são bactérias que se alojam. Daí elas começam a comer o sujeito e dá aquele mau cheiro. Então, a gente pega, põe um elemento bactericida para matar a bactéria e tirar o cheiro. Está certo? E um dos elementos que vai em tudo é óxido de zinco. Vai inclusive nos protetores solares tem óxido de titânio e o óxido de zinco. O óxido de zinco para proteger a pele da gente de bactéria. Porque o sol vai lá e dá uma pancada que entra lá a bactéria vai lá e já começa a comer. Já incha, já fica vermelho. É aquela desgraceira total e a gente perde a praia. Para não perder a praia a gente põe óxido de zinco um para matar a bactéria e o outro para chupar a luz solar e não deixar a luz solar destruir a nossa pedra. Está certo? Assim que funciona um protetor solar. Mas vocês veem que existe N tipos de protetor solar. Qual é o melhor protetor solar que existe? Eu vou dar o nome dele. Desconhecido. Até hoje nós trabalhamos com a L'Oreal, o Boticário, com a Natura e uma das coisas que a gente testa é o nível de absorção de luz e o caráter bactericida do desodorante antes de vender para vocês. Antes, qual era o método pessoal? Juntava 40, 50 mulheres, elas punham material para cabelo, para pele, etc. Se a maioria 80% chegassem e falassem esse é um desodorante bom, vão vender. Se elas falassem, 50% falassem que é bom, 50% não vendia. Era dessa forma. E o nosso laboratório desenvolveu protocolos para shampoo, protetor solar, rime, todos esses baratados que vocês usam aí diariamente, uma boa maioria usa, gasta uma grana preta. Então, tudo isso, nosso laboratório analisa e vê. E ele analisa em nível do quê? De nanopartículas. Nós vemos como estão as nanopartículas que o pessoal colocou e a partir daí observamos, vemos, dizemos, esse produto é bom, esse produto é ruim, esse produto é, muitas vezes o cara chega e fala, chega, coloquei óxido de titânio, não está funcionando. Por que que não está funcionando? Professor, não está funcionando. Sempre que nós colocamos, deu certo. vamos lá ver o óxido de titânio, não é igual àquele que você comprava, é diferente. Ah, uma firma garantiu, falei, manda ela trazer aqui uma parte, nós vamos mostrar por que esse óxido de titânio é bom e o anterior era ruim, ou vice-versa. Está certo? Do fator, gente, eu pergunto e vocês, vocês mesmo que vão responder. Óxido de titânio, vocês aprenderam, que vem a luz e ele chupa a luz, não deixa perturbar. Ora, se eu ponho, olha lá, vou fazer três protetores, aqui eu ponho 10% de óxido de titânio, aqui eu ponho 20%, aqui eu ponho 30%. Pergunto para vocês, qual que vocês comprariam para proteger a pele de vocês? Mais concentrado, o de 30%. 30% vai custar mais barato ou mais caro? então eu tenho que ter uma forma de dizer que, ó, esse protege menos, esse protege mais. Mas não vou dizer como é que está protegendo, entendeu? Não vou, senão eu perco o meu marketing. Meu marketing é dizer, é, esse aqui é melhor. Quando vocês põem, vocês sentem que é melhor. É, realmente é melhor. Mas por que que é melhor? É melhor porque o cara põe o produto que é proteger mais. Não tem segredo. Mas, mas quando a gente não conhece, fala, ah, é um novo produto. Vocês entenderam? A indústria de cosméticos vive muito de variações e essas variações que vão te dar maior ou menor desempenho no produto. Na prática, você tem a quantidade dos elementos principais praticamente ou mesmo. O que eu faço é variar aquele que me interessa mais para dar melhor propriedade ou pior propriedade. Ou mudança de cores. Agora, é uma jogada que eles fazem. Eles põem um corante, antes era amarelinho, daí passa a ser um amarelo esverdeado, chama mais atenção. Daí a pessoa fala, ó, esse aqui é melhor. É exatamente o mesmo produto, só com cor diferente, mais grana, mais venda. Porque a indústria cosmética é cada quatro meses, cinco meses no máximo, muda o produto. Vocês já sentiram? Sempre vocês têm aquilo que eles chamam de novidade. E o cara que vai vender lá para vocês fala assim, eu tenho uma novidade enorme, um negócio muito bom, saiu agora, daí a pessoa, uxa, eu estou usando esse, ah, mas vou usar novidade, vou ficar mais bonita ou mais bonita, porque os homens estão usando também esses troços, mudou, nós estamos analisando hoje em dia mais baratana ligada a homem que a mulher. Eu falei, o negócio está ficando complicado, porque tem uns produtos de beleza lá, negócio para pele, negócio para pele e vai aí por diante, cai pelo e etc. Hoje em dia, 35% de tudo que se vende é para homem. antes era 4%, em 10 anos mudou, de 4% para 35%. olha lá, o óxido de zinco lápis. Então o anterior era muito bom para proteção solar. Esse óxido de zinco na forma de lápis é muito bom como condutor de energia dopado ele então o Maldonado sabe que isso aí é importante para a gente quando vai fazer os Benedito circuitos etc e tal ter sujeitos que aguentem a passagem de um monte de elétrons e os metais quando eles são muito fininhos eles não aguentam muito elétron passando complica a coisa. como eu estou diminuindo então eu tenho que diminuir e manter e manter o sistema funcionando porque um fiozinho muito fino ele funde e esse aí não vai fundir de forma nenhuma. para ligação o condutor para ligação mesmo mas nano né você está fazendo material extremamente pequeno memórias nano certo ligações nano então isso aí o homem já não põe mais a mão são máquinas que constroem o homem fica fora da jogada tá certo então já é mais um emprego que o homem vai perder então vou mostrar para vocês óxido de cobre todo mundo já viu não esse daí são extremamente sofisticados o que eles usam via de regra é ouro e pratina tá ouro e pratina ouro e pratina esse que vocês tem do dia a dia é ouro e pratina eu estou falando quando nós falamos disso é memórias e equipamentos do futuro tá certo fazendo uma memória muito boa mas nanométrico entendeu então você vai ter uma pontinha a memória da sua televisão vai ser uma pontinha vai ser algo que você nem vai ver vai estar lá dentro vai ter como o Maldonado vai encapsular da lá cheirosinha funcionando entendeu e com propriedades muito melhores do que as atuais lógico é o próprio né certo olha lá óxido de alumínio nano isso aí é uma peneira que nós construímos para partículas nano tá certo isso é uma peneira nano que a gente põe lá na máquina e ela peneira só deixa passar partículas nano ziconar de bar essa é interessante isso aí isso aí também é usado em memória mas a gente pensa disso é a forma a geometria lá no museu de londres tem os matemáticos que são que modernos dão as ideias dos físicos dos químicos dos engenheiros etc eles constroem os modelos tinha esse modelo lá e ninguém tinha sintetizado nós com um trabalho enorme sintetizamos isso então vocês veem que uma boa parte do conhecimento nosso é por acaso nós vamos ver lá no microscópio olha lá a geometria que está lá no museu de londres estamos procurando isso não encontramos por acaso certo óxido de índio olha lá vocês viram vocês tem aí dois óxidos de índio diferentes então com propriedades diferentes são os catalisadores que catalisam o mesmo óxido de índio catalisando de forma diferente e o óxido de ferro que vocês conhecem muito a ferrugem certo aí vocês têm eu apresento para vocês uma ferrugem certo aí a gente pensa ó essa é a caretinha da ferrugem tá certo muito obrigado agradeço a todos e desculpe eu ter passado e desculpe alguma coisa que eu falei e que o pessoal não entendeu eu estou à disposição a qualquer tipo de questão a que eu não souber eu falo não sei e tchau perguntas comentários sugestões pois não eu vou levar boa noite professor meu nome é Maria Alice é é um prazer a gente ter recebido aqui o senhor no dia de hoje prazer é todo nosso Maria Alice e eu queria perguntar o seguinte o senhor citou a questão do instrumento para diabetes né via acetona né é o bafo das pessoas que a tem eu queria saber a disponibilidade desse instrumento né se já está sendo construído se já está sendo construído e quando ele vai dar uma carta esse é um uma descoberta que nós tivemos faz quatro cinco meses atrás é então está em nível maldonado conhece de artigo científico então e já procuramos pessoal interessado tem o pessoal da Suíça trabalha muito com sensores estão interessados no nosso material e está sendo testado em Marseille tem um grupo muito bom de sensores está testando esse nosso material inclusive o professor Califa vem vindo é o mês que vem aqui pra gente ter um uma discussão mais profunda de como é que a gente vai dividir esse conhecimento pra que isso aí se torne comercial muito obrigado professor alguma outra pergunta por favor a minha pergunta é muito simples elementar básica eu só queria que o senhor comentasse um pouco a sua referência constante nos óxidos os óxidos sempre óxido 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 não eu falei aqui de óxidos mas falei também de por exemplo quando eu mostrei a imagem daquela estrutura que está no museu de Londres ali é um sal certo o molibidato distúncio também é outro sal mas não deixa de ser um semicondutor o que liga toda essa turma é a propriedade semicondutora que eles têm na prática o que eu quis mostrar aqui hoje para os senhores tanto o óxido como o SAIS eles podem se apresentar como semicondutores mais uma vez agradecer imensamente obrigado o convite obrigado Paulo e obrigado por vocês me aturarem uma hora é complicado né muito obrigado aplausos Legenda Adriana Zanotto